A Polícia Militar acredita que pode ter evitado crimes em governador Valadares a partir da prisão de um homem de 26 anos. O suspeito, segundo a Polícia Militar, é investigado pela participação do homicídio do ex-jogador do Democrata Flávio Júnior Gomes de Souza, de 22 anos. Esse crime ocorreu no último dia 15 de outubro. Inclusive, o ex-goleiro foi homenageado no torneio, na final do torneio, nesse fim de semana. Vi lá os familiares dele, que tristeza, né? Nós estamos vendo imagens aí do local onde aconteceu esse crime, né? Esse caso, a gente repercutiu aqui no Jornalista TV Leste. O sargento Cimei Batista, ele participou dessa ocorrência que prendeu este homem, inclusive, com arma, né? Ele vai contar detalhes pra gente aqui no BG. Foi através de denúncia anônima de que alguns indivíduos estariam rondando a policlínica municipal para tentar encontrar vida de desafetos. Nós deslocamos até o local. Durante o patrulhamento, nós avistamos o autor, que é autor, quanto mais, de crime aqui na cidade. É alvo de monitoramento constante das forças de segurança. E, ao abordarmos este, foi localizado com ele uma arma de fogo, que segue a prendida. É alvo de monitoramento constante das forças de segurança. É alvo de monitoramento constante das forças de segurança. É alvo de monitoramento constante das forças de segurança.